Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Catalyst Lab aqui com o AkaSeguro, mais do que fazer vocês comigo. Galera, tava dando uma olhada aqui, tá? Nós já temos concorrentes já, e vocês não vão adivinhar quem é, vai ser bem bacana. Mas antes de eu mostrar pra vocês, desce aí, deixa aquele like, deixa nos comentários quais ramos você gostaria de ver aqui no Catalyst Lab. De repente eu posso fazer outras séries, trabalhando com outros ramos. Galera, esse jogo aqui, a rejogabilidade dele é infinita, tá? É muito divertido. Cada configuração que você faz, cada ramo que você quer trabalhar, é uma jogatina diferente. E eu adoro Catalyst Lab, de verdade. É um dos jogos que acho que eu nunca vou deixar de jogar, de verdade. Ok, galera, agora deixa eu mostrar pra vocês quem é o cara que está trabalhando com os nossos produtos. Olha só, galera, olha só. O senhor Metal Bear, tá? O senhor Metal Bear tá fazendo isso. Ele está com uma fábrica e com uma loja de software. Provavelmente essa loja de software tá melhorando. Na verdade, já tá produzindo, né? Ele tá trabalhando aqui com o ComputerOS. Ele tá melhorando a tecnologia do ComputerOS, essas coisas aqui pra melhorar a tecnologia. E ele tá também já programando o ComputerOS. Então o Metal, ele vai lançar um SO aqui, tá? Importante olhar isso. E além do SO que ele vai lançar, ele também está fabricando computadores, né? O mesmo esquema aqui, ó. Importando os produtos do mercado, né? Do governo e fabricando os computadores dele. Eu ainda não vi nenhuma loja de varejo dele, né? Talvez ele espere que alguma das lojas dele... Alguma loja varejista comece a comprar os computadores dele. Ou talvez ele... Sei lá, sinceramente não sei. Ele tá vendendo aqui por 423 dólares, tá? É importante saber isso. Isso significa que no varejo ele vai ser mais caro do que isso. Não tem como, né? Porque existem custos envolvidos aí. E o custo de produção dele é de 95.54 dólares, né? A qualidade dele é de 34. Então, esses nomes são importantes. Vamos comparar com os nossos, né? Qualidade é a mesma coisa. Afinal de contas, são os mesmos produtos, os mesmos de tecnologia e tudo mais. Só que o nosso custo é 3 dólares mais barato. É significante, até. É significante, tá? É significativo, vai. E... E é isso. Vamos ver o que vai dar aí. Mas, aparentemente, eu já tenho um concorrente aqui no ramo de computadores. Galera, eu vou deixar alguns meses passar aqui. Talvez até a metade do ano, alguma coisa assim. Eu vou ir dando uma olhada em quem que tá entrando, em qual ramo que tá entrando e tudo mais. Principalmente, nós vamos ter competidores aqui no ramo de seguros. Esse aqui é o meu principal ramo, tá, galera? De novo, é bom frisar isso sempre. Esse aqui é o meu principal ramo, não é o ramo de computadores. O ramo de computadores é só pra dar uma segurada aqui no início. E também, pra gente diversificar um pouquinho, é importante diversificar. E eu já volto com vocês. Deixa os meses passar aqui. Já volto com vocês, atualizando com os dados. Repara, essa loja aqui tá começando a ganhar grana, ó. Tá começando a sair do prejuízo. De 0.07 bilhões de prejuízo. Ela tava em 0.08, 0.06, ok. Definitivamente, ela tá saindo do prejuízo, né? Estamos começando a fazer dinheiro, ok. Já volto com vocês, rapidinho. Ok, galera. Aconteceu, tá? O Sr. Metal, ele veio abrir uma loja de computadores aqui também. Lado bom, lado bom. A loja dele tá numa área um pouco pior do que a minha. O Traffer Index daqui é 21. O Traffer Index da minha loja é de 45. E além do mais, o custo do computador dele aqui é maior do que o meu, né? Inclusive, ele tá importando impressoras aqui e vendendo. Meio complicado. A qualidade geral aí, a pontuação geral, perdão, de 39. Tem que ficar de olho nisso aqui. Aparentemente, tem impressoras que dá pra comprar do mercado e repassar. Eu não tinha visto isso, tá? Então, ok. Ok, ele tá fazendo isso. A qualidade do produto é de 49. Acho que essa qualidade é melhor do que as impressoras que a gente fabrica, não é? 33, com certeza é. Então, terei problemas aqui também em competir com isso. Então, tenho problemas com computadores e tenho problemas com impressoras. Por enquanto, vai me dar dinheiro mesmo. São celulares. É importante ter isso em mente, tá? Então, o Metal veio e fez isso aqui. Eu não vou ficar competindo muito com ele. Na verdade, deixa eu olhar uma coisa. Quanto dinheiro que o Metal tem? Assim... O Metal não vai quebrar, galera. Tá? Já coloca isso na cabeça. O Metal, ele tem um caixa aqui de 189 milhões, tá? 189 milhões. Esse cara aqui, ele consegue ficar no prejuízo por muito tempo. Então, eu posso desistir disso. Isso não vai acontecer. Então, o que eu vou tentar fazer é garantir o meu ramo, tá? Garantir ali uma fatia desse mercado pra mim. E é isso, tá? É isso que nós vamos fazer. Como que eu vou fazer isso? Com marketing e com pesquisa. Por enquanto, eu ainda não posso fazer pesquisa. Eu estou num prejuízo operacional aqui, né? Eu não estou fechando com um balanço positivo. Dá pra ver que... Acho que aqui na declaração de renda, dá pra ver que no último mês, tá? No mês passado, eu tive um prejuízo de 374 mil, tá? E no ano todo, eu já tive 1.7 milhões de prejuízo. Talvez isso aqui comece a mudar. Porque eu, sinceramente, acho que essa empresa aqui, ela está começando a dar lucro. Mas é importante saber também o seguinte. Aqui, por exemplo, ele não tem concorrente. Então, aqui, cara, ele vai ganhar dinheiro, tá? O metal vai ganhar dinheiro nessa cidade porque ele não tem concorrente. Eu não tenho condições de abrir uma loja aqui por enquanto. Não vou concorrer com ele. Por enquanto, o meu foco aqui é em Kingswick. E, eventualmente, nós vamos nas outras cidades e tentamos ganhar marketing nas outras cidades, tá? Tentamos ganhar mercado nas outras cidades. Isso aqui tá dando um lucro. Mas eu vou ter que ficar aqui sempre brigando com os valores dos nossos produtos agora, né? Vou até olhar aqui, inclusive, nossa pontuação geral tá em 37. A dele também tá em 37. Ele já tá investindo aqui em marketing, tá vendo? Já tá com 5 pontos de marketing ali. O problema é esse. Ele tem dinheiro pra investir, eu não tenho, tá? Esse é um grande problema. Agora que meu marketing foi pra 1 aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou ter que ficar fazendo, investindo aqui no preço. Preço eu tenho, preço eu consigo dar. Mas, além disso, eu não consigo fazer mais nada, tá? Vamos com outro produto aqui. Eu quero ver aqui nas impressoras. As impressoras... A qualidade da minha impressora é bem ruim. Isso é ruim, tá? Mas meu mercado é grande aqui de impressoras. Eu vou diminuir aqui ainda mais um pouco. Vou tentar ganhar aqui 100. Acho que 100 aqui tá bom, né? Vou diminuir um pouquinho só pra dar aquele hitzinho nele, pra ele ter que vender mais barato ainda. Inclusive... Deixa eu até olhar. Até diminuir a velocidade aqui. Quanto que ele paga nessa impressora? 172. Uau! E eu estou vendendo por... E eu estou vendendo impressoras por 187. Eu vou diminuir ainda mais. Eu vou vender pelo preço de custo dele. Por que, galera? Meu produto é pior, tá? A qualidade é inferior. Então tem isso. É o primeiro ponto. Só que se eu conseguir jogar o preço lá pra baixo, pode ser que ele comece a ter prejuízo nessa brincadeira aí. Eu garanto a prejuízo. Ah, não. Ele tá começando a lucrar na loja dele. Ele tá começando a ganhar mercado aqui. Principalmente nos computadores, né? Isso não é bom. Aqui eu não poderia. Pode ser também que eu não tenha... Ah! Isso aqui explica, né? Provavelmente nossas fábricas estão trabalhando em 100% aqui. E eu não estou conseguindo atender toda a demanda, né? Deixa eu aumentar o treinamento dessas fábricas. Aumentar aqui o treinamento dessas fábricas. E provavelmente eu vou perder market share, galera. Porque eu não tenho uma produção tão alta assim, tá? É verdade. Tem esse pequeno detalhe aqui também dentro do jogo. Se você não consegue colocar produtos suficientes... Deixa eu até ver. Você tá com a fábrica média. É, com certeza eu não vou conseguir suprir isso aí não, galera. Talvez a gente... Bom, eu tenho espaço aqui. Será que eu não tenho, né? Eu teria que comprar. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu fosse fazer uma fábrica grande aqui. Uma fábrica média. Eu gastaria quanto? 2 milhões mais ou menos. Um pouco mais de 2 milhões, né? Dá pra gente fazer uma fábrica média sim, tá? E tentar aumentar a produção dessas coisas. Isso daria pra fazer. Poderia tentar fazer isso. Talvez a gente faça isso, galera. Pra competir com o metal aqui nessa cidade, né? Porque nossa empresa aqui, ela já tá lucrando. Ela tá dando um certo lucro ali, né? Só que ela não tá lucrando mais. Porque eu não consigo colocar tantos itens no mercado. É isso, tá? Isso aqui tá no nosso limite. Fornecimento e demanda aqui. Dá pra ver isso, tá? Ah... Esses caras estão trabalhando 100%. 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 Tá vendo? Talvez... Se eu colocar mais um setor de compras aqui e 2 de vendas. Vendas e vendas. E eu vou colocar computadores aqui. Vamos ver o que que vai dar, galera. Vamos ligar nos computadores aqui. Se bem que eu já não tenho... Eu provavelmente não tenho produtos lá na nossa fábrica pra vender. Vamos ver se vai chegar computadores aqui. Se eu conseguir comprar alguma coisa. Consegui. Tá em 380. Vamos ver se esse número aqui vai aumentar. Esse aqui é o número que eu tenho que acompanhar. Tá? Esse 380 aqui. Em compensação, eu estou fabricando aqui 470. 480. Então... Eu consigo aumentar, mas não muito. A quantidade de computadores aqui. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Nós estamos saindo prejuízo também. Isso é bom, tá? Se eu conseguir sair no prejuízo já no próximo ano. Daí eu vou abrir redes de pesquisa aqui. Pra eu começar a aumentar a tecnologia de computadores e de impressoras. Porque vai ser necessário, galera. Não vai dar pra fugir não, tá? Não vai dar pra fugir não. Senão nós teremos problemas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. O marketing desse cara já está em 9. Uau! Ele está investindo pesado em marketing. Isso é um problema pra mim. Eu vou ter problemas, galera. Já volto aí com vocês. Galera, o preço das nossas ações caiu, tá vendo? Então eu vou comprar com o meu personagem aqui, ó. Como assim eu não tenho caixa suficiente? Vou diminuir um pouquinho. Ok. Quero comprar. Perfeito. Comprei uma certa participação aqui das minhas... Da minha empresa, tá? Então agora eu tenho um total aqui de 52% de participação da empresa. Isso é bom. Eu gostaria de comprar um pouco mais, só que eu não tenho dinheiro. Então é melhor deixar do jeito que está, tá? Não vou gastar isso não. Saímos do prejuízo. Isso é bom. E agora eu vou pensar em algumas estratégias aqui. Um segundinho e eu já volto com vocês. Ok, galera. Olha só. Tá? Importante ver isso aqui. Estou vendendo 1.100 celulares. Estou vendendo 580 computadores. Tá? Todas as fábricas aqui já estão em 100%. Eu produzi exatamente 1.100 celulares. Eu produzi exatamente 560 computadores. Eu vendi 580. Não sei como, né? Eu vendi 580 e eu produzi 560. E... Minha produção, ela está no máximo. Eu não consigo ir além disso. Galera, eu vou ter que setar novas fábricas, tá? Dessa vez, fábricas de tamanho médio. É uma pena. É uma pena, tá? Porque isso aqui eu vou ter que investir uma grana pesada aqui. Mas... Iris, olha iris. A gente tem que fazer isso para conseguir competir com o metal. Tá? É básico assim. Isso aqui pode ser um problema mais tarde. Pode ser um problema mais tarde para a gente. Mas é o que nós temos que fazer nesse momento. Então... Essa fábrica aqui, ela vai produzir computadores. E essa fábrica aqui, eu vou trocar todo o esquema dela. Para produzir celulares, tá? Eu vou tentar aproveitar o treinamento delas aqui. Porque já tem alguma coisa treinada. Tá vendo, galera? Vou tentar aproveitar esses treinamentos. Isso aqui vai ser vendas. Aqui é compra. E aqui é compra. E aqui é fabricação. Produção. Perfeito. Então, eu modifiquei bem pouco nela aqui. Deixa eu desativar essas coisas aqui. Porque senão eu vou travar a cabeça. Na verdade, isso aqui tem que ser assim mesmo. Tá certo. Não, não tem que ser assim não. Isso aqui também é produção. Pronto. Tentei modificar o mínimo possível aqui. Até para gastar pouco. Uou! Teremos problema com grana aqui. Segundo, galera. Ok, galera. Tô setando isso aqui para vender celulares. Ok. Pera. Aquilo ali é normal. Porque eu parei o fornecimento de computadores. Porque agora eu tô produzindo computadores em outro lugar. Mas ok. É mobile phone aqui mesmo. Aqui, computadores. Ele já achou aqui. Deixa isso aqui começar a produzir computadores. É, mobile phone. Cadê? Cadê a venda? Cadê? 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 Acabando. Acabando. Ok. Pronto. Ok. Deixa eu pausar. Aqui eu tô vendendo de 21. Perfeito. Quero vender pelo mesmo preço aqui. 21. 22, pode ser. Vou vender só venda interna. É importante saber isso. E os computadores eu não me lembro quanto que eu tava vendendo. Não me lembro mesmo. Eu acho que era alguma coisa por volta de 200. Vou vender aqui a 184. Alguma coisa assim. 191 vai 100 de lucro. Acho que tá ok, né? Acho que era mais ou menos isso. E aqui, galera, agora eu tenho que modificar o fornecimento, né? Isso aqui tava custando 237 com frete. E agora eu vou comprar computadores daqui. 191 mais 12. Mais ou menos o mesmo preço, né? Tem o frete aí, infelizmente. Aqui eu estou comprando de um lugar. E no segundo andar, aqui, eu vou comprar da outra fábrica, tá? Da outra fábrica. Acho que isso tá ok. Deixa eu ver. Fornecedor. Vamos lá. Fábrica 3, que é você. Perfeito. Perfeito. Não. Eu quero que você seja da fábrica 1, por favor. Isso aqui. Vamos ligar. Eu quero da fábrica 1. Perfeito. Essa aqui. Ok, ok, ok. Legal. Então, agora reconectei. Ah, e tem você também. Tem. Comprar computadores daqui. Perfeito. Então, agora eu estou oferecendo um pouco mais de computadores na minha região. No início aqui, provavelmente eu vou ter um pouquinho de prejuízo. Porque essa fábrica aqui, por ser uma fábrica maior, precisa de mais funcionários. Ela demanda mais dinheiro para continuar rodando ela. Olha só. E fora que eu fiz um investimento bem grande aqui, né? E eu posso ter problemas com dinheiro em caixa aqui também. Talvez a gente tenha que gerar alguma dívida por conta disso. Não é bom. Eu não queria gerar dívida agora. Mas, ah, bom. Qualquer coisa eu posso vender esses territórios aqui também, tá? Inclusive eles já valorizaram alguma coisa. Posso vender esses terrenos aí só para segurar um pouquinho o nosso dinheiro, tá? Então, dessa vez, agora, a minha esperança é. Eu estou fabricando mais computadores. Eu tenho uma maior capacidade de fabricação de computadores. Eu fabriquei 200 aqui e provavelmente já vendi os 200. E ele está me dando algum lucro. 21 mil de lucro. Então, a fábrica já vai me dar dinheiro. Isso é importante, tá? Eu vou ter um porcentagem de lucro ali. E o restante do lucro eu vou deixar para o varejo. Até para eu ter um spread, um espaço aqui. Um gap para que eu brigue com preços com o senhor metal que foi se enfiar aqui, né? Inclusive ele está dando... Essa loja aqui, ela vai dar lucro para ele. Porque ele é o único cara que tem computer OS. Ele está vendendo e a coisa está maravilhosa para ele. Mas na parte de computadores e de impressoras, eu não quero que ele ganhe market share. É básico assim. É assim que eu quero que funcione. O preço dela é de 622 aqui. É um preço bem alto. E eu tenho que ficar de olho na pontuação geral dessas coisas, né? A marca, por conta do marketing dele e tudo mais, ele já está em 40 pontos aqui em geral. E eu estou com 45 apenas. Eu poderia vender isso aqui um pouco mais barato. Eu quero continuar pressionando ele. Na verdade, eu quero ficar 10 pontos na frente dele. Pronto. 429, tá? E é isso. Vou deixar mais um tempo passar aqui e talvez virar um ano. Eu volto com vocês um segundinho. Galera, olha só. Coisa ruim aconteceu aqui, tá? Que é exatamente eu ter um concorrente no ramo de seguros. Se não é bom, não é de todo ruim. A qualidade do nosso serviço já está muito alta para o Gustavo correr atrás. Até ele correr atrás, nosso market share está garantido, tá? Mas está ok. Isso aqui ainda está dando muito prejuízo. Olha ali. 2,8 milhões já esse ano de prejuízo. E por enquanto é isso. Como eu disse, né? Eu precisava de um setor para segurar outro. Até que esse aqui comece a dar louco. A partir do momento que esse aqui começar a dar louco, vai estar maravilhoso. Uma coisa que eu quero saber é o seguinte. Quanto é o market cap do Gustavo Leonardo? É muito alto. Nós vamos ter que ter muito dinheiro para conseguir comprar ele. Felizmente, igual eu disse para vocês, ramo de seguro não é um ramo que vai dar dinheiro para ele desde já. Cadê ele aqui? Gustavo Leonardo, aparentemente, ele só trabalha com seguros. Inclusive, ele nem tem front office. É isso mesmo? É mais ou menos isso. Vou pausar aqui rapidinho e já volto para vocês. Galera. Nós viramos um ano. E nós viramos de uma forma positiva, tá? Nós estamos ganhando dinheiro. Não sei se vocês se lembram, mas naquela hora que eu fiz aqueles investimentos com a nova fábrica e tudo mais. Nós ficamos com 300 mil. Chegamos a 200 e pouco porque a gente estava tomando prejuízo. E agora nós estamos lucrando, tá? Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Nosso lucro é baixo, por enquanto. Principalmente porque nós temos concorrentes em todas as áreas. Mas os nossos concorrentes não conseguem brigar com a gente. É simples assim, tá? Eu estava dando uma olhada aqui. O celular está vendendo muito bem. Nós estamos tomando conta do market share aqui. E impressoras também. E tem um espaço aqui que não está preenchido, tá vendo, galera? Basicamente são produtos. São pessoas que querem produtos, mas que não tem quantidade de produtos suficientes no mercado para eles, tá? Eu tenho a impressão que se eu aumentar a quantidade de impressoras que eu estou produzindo. 860 ali. Vamos dar uma olhada aqui. 950. Ok. Na verdade a gente está produzindo um pouco mais, né? 1.100 aqui. 1.710. Isso dá 1.880, certo? Quantos celulares eu estou vendendo? 1.600. É, eu tenho um espaçozinho aqui. Não preciso me preocupar exatamente com a produção, não. É, 810 computadores. E aqui eu estou vendendo 810 computadores. Então o computador está no máximo, né? No limite. Não consigo fazer muito mais que isso. O que dá para fazer é tentar treinar um pouquinho mais essa fábrica aqui. Para subir a produção dela. E daí a gente continuar fazendo mais dinheiro com isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, galera. Vamos na nossa corporação aqui, na marca Corp. E vamos na declaração de renda. No mês passado eu tinha um lucro aqui de quase 1 milhão, galera. Quase 1. Aliás, perdão. Estou olhando errado. Perdão, perdão. De 126 mil, tá? Na verdade isso que foram nossas despesas. 126 mil de lucro por mês. Significa que é mais de 1 milhão de lucro por ano. Então eu tenho um espaço aqui para começar a trabalhar alguma coisa, tá? Para começar a trabalhar alguma coisa. E eu preciso começar a pesquisar meus produtos. Assim, é obrigatório. É obrigatório. Eu realmente preciso porque senão terem problemas, tá? E eu estava dando uma olhada aqui. Apesar do nosso balanço mensal estar negativo com o ACA Seguros aqui, né? Nós estamos fazendo algum dinheiro em caixa. Isso é bom. A gente está gerando caixa. Como que a gente está gerando caixa? Porque parte do dinheiro que entra, nós podemos trabalhar com ele. Só que além disso, nós temos que armazenar algum dinheiro também, caso alguém faça o sinistro do seguro. O que que é o sinistro? É você solicitar o seguro. Ah, minha casa pegou fogo. Então eu quero solicitar meu seguro de casa aqui, de moradia. Então, me ajuda aí, né? Segura. Quando você solicita, você está fazendo sinistro. Geralmente, as empresas aqui no Brasil, principalmente, você tem que pagar alguma coisa, alguma quantia ali, para você solicitar o sinistro, né? Então, só que de qualquer forma, nossa empresa está gerando caixa aqui. Quer dizer que eu tenho algum dinheiro, não posso tirar muito aqui, um milhão no máximo, para investir. Então, para esse início de ano, eu tenho dois milhões para investir. Eu tenho que pensar exatamente onde nós vamos colocar esse dinheiro, tá? O que que eu vou fazer com ele? A primeira coisa que é importante saber é, essas fábricas não estão dando conta dessa loja, né? Então, provavelmente, para outros lugares, eu também preciso de uma fábrica média para atender uma única loja. É importante ter isso em mente. Uma fábrica média meio que atende uma loja de computadores, não mais do que isso, né? E como eu não tenho condições de fazer fábricas grandes, é bem importante ter isso na cabeça, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio, nós vamos expandir isso aqui um pouquinho. Eu quero muito começar a pesquisar a qualidade dos nossos produtos, para que a gente não perca em momento algum para o senhor Metal aqui, aumentar a qualidade dos nossos computadores, aumentar a qualidade das nossas impressoras, e deixa ele ganhando dinheiro com software. Isso aqui eu não vou entrar no ramo por enquanto, e talvez futuramente nós começarmos a ganhar dinheiro com software também, tudo bem? Meu nome é o Arca, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.